E aí gente, seguinte, eu vou vir aqui pegar essa, esse cara aqui, tem um local também pra descobrir Nesse caminho é possível que eu lhe dê de cara com a ira de pagã Dá pra pegar esse cara aqui e essa cara, esse cara, 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 cara Tranquilidade Isso, eu tô lá de errado, tem que sair pra cá Pera aí Tá meio enrolado aqui Vamos lá A ira de pagã, pra eu pegar a ira de pagã eu tenho que andar na estrada Precisa aparecer aqui, ó Chumbo na venta Não tô pegando o baúzinho mais porque não cabe Então vou pegar só É... Os bagulho aí Os, no caso, cartaz E a máscara de alungue Se aparecer a ira de pagã Vai sentir a minha ira Até agora nem sinal Eu acho que não vai rolar não Deixa eu ver no mapa Ah não, eles estão indo Estão indo na mesma direção que eu Pra frente Não tão vindo direção contrária Então acho que não vai rolar nada não Se eles voltarem, né Vocês não vão fazer Opa, tá aparecendo um símbolo ali O que será? Caralho, os caras tão vindo aqui sim Ah, o jogo falou Ah, vou botar eles lá Ah, mas estão lá do outro lado, cara Não vou conseguir pegar eles Ah, o segundo, caralho Peguei Tem mais um ainda Para aí, filho da terra Eles fogem Isso que é foda Eles não param Parece um negócio que não para mesmo É um comboio mesmo Parece um comboio de trem, né Eles vão indo e não param É um caralho Tá cheio de filha da puta De cachorro aqui Pelo jeito Só vim aqui Casa de prabim Só vim aqui Pra pegar essa bosta Aí eu vou descer até aqui Pra pegar outra bosta Deixa eu sair logo daqui Porque tem Ah, isso aqui É estar lá na torre Porque tem cachorro aqui Eu tô querendo evitá-los E vamo, vamo, vamo Com muita alegria Vamo de noite Também de dia Cadê o cartaz Da sua família Aqui tá ele Vamo botar fogo Cadê? Ah, tá aqui Ok E a máscara de Alung Tá indo rápido, né É, quando não tem que subir O fim do mundo, né Pra achar essas merda Aí é rápido Ó, que nem aqui Vamo então pelas laterais Quando não tiver Ver que tem muita montanha em cima Quando tem que andar pelas laterais Pelo esses atalhos Que eles fazem aqui, ó Em volta Mas aqui já tem um Um arpel Vamo aproveitar o arpel Que eu acho que ele tá Na parte de cima mesmo E vamo, vamo, vamo Vamo com alegria Vai ter que dar a volta Todo dia Porque essas montanhas Só tem filha da bruta Filho da gruta Porra ali também Os caras colocaram essa máscara Na ponta que pariu, mano A gente tem cobra aqui Tá aqui, ó Ou tá mais alto ainda Será? Porra Ou tá ali embaixo, né Eu vou ter que subir mais Porque descer é mais fácil Porque já se esborracha E morre Tem uma caverna aqui Se tiver O negócio tá resolvido Não tem caverna nenhuma Só que lá embaixo Ó, tá apontando aqui pra baixo Ó, a marcação Deixa eu posicionar bem Na máscara Que às vezes Porque às vezes Esse aqui engana, né Mas eu acho que Eles estão dentro De uma caverna E a máscara Tá dentro dessa caverna Ó, tá posicionando Pra baixo Uhul Morreu Morreu Tem uma caverna aqui Ó Ixi, olha quem tá lá Zezinho, Zezão O ruim dessa arma Que depois do primeiro tiro Ela vai recarregar A chacoalha, né E aí demora um pouco Pra você mirar de novo Quarto triste de sati Barulho Ó, o barulho Coisa piscando Aqui Tá o Ih, vem de mamãe Tá por aqui Tá aqui dentro Ah, tá lá dentro Antes eu não sabia Como que eu vou pegar Essa bosta lá dentro, né Eu achava que eu tinha Que pegar com a mão Mesmo, interagir, né Você pode Dar um tirinho Tá resolvido O importante é destruir a máscara Tem mais um freguês Me esperando lá fora Doido Ixi, Maria O maluco da faca O maluco da faca Ah Tinha que atrapalhar a minha graça Toma Tinha que ter mais um Pra atrapalhar a minha graça Não ia ficar só eu e ele Nossa Botaram fogo aqui nos carinha Carai Vocês são mal, hein São maldosos, hein Mano Olha Foi rápido o negócio, né Eu acho que eu vou começar A fazer o que, então Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Tem essas Missão que se corna Que passa Tem muito ponto desconhecido Também Isso tem muito Os caras colocaram muito ponto E tem a parte de cima Tem esse ponto desconhecido Ó Tem esse tanca aqui, ó Tanca de Shangri-La Só que é alto aqui Mas eu já tô alto, né É De repente Quem sabe eu encontre um caminho, né Ó Tem até porco aqui Vem cá Se esse porco subiu aqui Por que que eu não consigo subir Aí, ó Porque essas patinhas pequenas dele Né Como que eu não consigo subir Ixi Olha quem tá aí Vai vir Ah, é cachorro Vagabundo Vagabundo Pilantra Estelionatário Mas vem vindo mais dois Matando o cachorro Segundo o cachorro Morreu Mas eu não vou entrar no tanca agora Porque se eu entrar É mais uma missão de meia hora Eu nem sei se vai ser possível Entrar por aqui também Como é que tá a posição dele, ó Tá apontando 571 metros Pra cima Eu não acho que dá pra fazer isso com o helicóptero Pode tentar Até dá Mas eu já tô aqui mesmo, ó É uma questão de escalando as coisas Deixa eu ver se dá pra resolver isso aqui com Com rifle de precisão Eu acho que dá sim, ó Quem que é aquele ali? Ah não, aquele ali é o Jorge Esse aqui É bandido Morreu, então Cadê o outro? Ai, ó Tá vendo? Eu sou foda Até daqui eu resolvo a situação Nem preciso ir no... Ir na... Na situação, ó Pra resolver o negócio Então eu acho que eu vou escalar Já tô escalando, né Escalando a montanha Não adianta querer fazer muita loucura Que nem aqui eu tô querendo fazer Se não tiver um... Um arpel Eu acho que... Significa que ninguém escalou e... Talvez a probabilidade de você não alcançar Pode ficar a minha alta, né Tonses Mais cachorro Vai ter cachorro lá na puta Que pariu, né Olha lá Eles vão vir tudo do meu lado Porque eles me amam, né Matai um Matar o outro Volta, filha da puta Daqui a pouco eles estão atrás de mim Mas eu não vou entrar no tanca, não Só tô subindo A montanha Pra ver até onde eu posso ir Beleza, gente Não vou prolongar mais não Porque senão Olha, mataram um porquinho Esses porcos conseguem... Ah, já valeu Não, já valeu, filha da puta Até mais, gente Tchau, tchau 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 Tchau